Olá, seja bem-vindo aí no Plata em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje eu estou aqui aproveitando o reinício das aulas para quem está estudando na faculdade, no colégio, está fazendo uma pós-graduação ou enfim, decidiu se dedicar a um novo projeto de educação em 2020, eu decidi gravar esse vídeo para dar algumas dicas sobre o que funciona para mim e que talvez possa te ajudar em termos de organização para a sua rotina de estudos. Então galera, antes de mais nada, não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo para vocês, as minhas, as do Lucas, as do canal e também não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, usa a hashtag DCCResponde sempre que você quiser interagir com a gente e claro, ativa as notificações que nada mais é do que clicar neste glorioso sininho que está ali embaixo e marcar a opção todas, assim o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar aqui no nosso canal. Bom, então é isso né, reinício de ano, todo mundo vai lá, faz aquela gloriosa promessa de ano novo, diz esse ano a coisa vai, vou estudar mais, vou ser mais organizado, vou estruturar melhor a minha agenda, vou pensar em como resolver os meus problemas de procrastinação, assim é todo início de ano. Bom, eu fiquei conhecida entre os meus amigos como obsessiva da organização, embora, claro, muitas vezes no plano das ideias a coisa funcione melhor do que no plano da prática, né, a gente sabe que na prática a teoria às vezes é outra. Bom, mas a ideia desse vídeo, como eu falei antes, é justamente compartilhar um pouco de algumas práticas. Não significa que essas práticas vão necessariamente funcionar para você, porque justamente a gente vai partir do pressuposto de que cada pessoa é diferente e o que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Então, a ideia não é trazer ferramentas prontas, né, que possam ser aplicadas da mesma forma em qualquer lugar, mas oferecer, quem sabe, um pouquinho aí de sugestões, algum repertório a partir do qual você possa refletir. Bom, eu diria, se fosse para dar dicas, assim, sobre organização e tal, que dois elementos são um ponto de partida mais importante, mais fundamentais. O primeiro deles tem a ver com a ideia de autoconhecimento, justamente tem relação com o que eu estava falando agora. Autoconhecimento significa você se observar, você tentar compreender o que faz sentido para você, identificar aquilo que você valoriza, como funciona a sua rotina, como é possível efetivamente implementar determinadas ideias, ferramentas no seu dia a dia ou não. Isso é fundamental, porque a maioria dos sistemas de organização, principalmente esses que acabaram ficando famosos, mais pasteurizados e tal, eles partem da premissa de que as mesmas regras valem para todo mundo. Isso, na minha opinião, é o primeiro erro, é o primeiro condutor que leva à frustração, né. Então, às vezes, o que é se organizar para um não necessariamente é a mesma coisa para as outras pessoas e aquilo que parece como uma estratégia homogênea, enfim, aglutinadora, não necessariamente vai te fazer feliz. Eu mesma já tentei várias dessas estratégias pasteurizadas, acreditando que eu só seria eficiente se eu me adequasse ao que todo mundo diz que funciona melhor e depois concluir que não era nada daquilo, que aquilo me gerava mais ansiedade, mais trabalho, mais inquietação do que efetivamente resultado. É o caso, por exemplo, do GTD, né, um dos métodos mais conhecidos, o Get Things Done, que aparece por meio do livro do Allen, a gente vai deixar aqui a capa do livro dele. Não que não seja bom, é muito bom para muita gente, mas para mim era extremamente angustiante, porque é constituído de várias etapas, depende de uma série de materiais, tem uma série de especificações, é muito baseado em uma sequência de processos e isso para mim me criava mais uma obrigação, além das que eu já tinha que resolver. O método era uma nova obrigação, né, então isso não funcionava efetivamente. O que às vezes acontece é de você notar que no método que você por acaso conheceu, alguma coisa é aplicável à sua vida e foi o que eu fiz. Eu li sobre o GTD, aprendi sobre o GTD e acabei extraindo desse método o que eu achei que fosse inputs que davam compatibilidade com o tipo de vida que eu levo e o que eu gostaria de fazer. Outro método que ficou bem conhecido desses pasteurizados e que, enfim, vem um pouco dessa onda, né, dos livros aí de desenvolvimento pessoal, autoajuda e tal, é a história do milagre da manhã, que eu particularmente, assim, tenho uma aversão quase estrutural. Eu acho que é o típico manual feito para criar frustração nas pessoas, assim, você só vai ser o Bill Gates do Vale do Silício, bem sucedido, se você acordar às 5 horas da manhã e meditar e comer a sua granola com alguma coisa orgânica e depois respirar 10 vezes, pular corda 15 minutos e fazer academia, sabe? É óbvio que isso funciona para algumas pessoas e faz sentido para elas, mas porque elas se autoconhecem e aquilo, em algum momento, é compatível com o tipo de vida que elas levam, né? Mas não é isso que faz alguém mais bem sucedido ou menos bem sucedido, né? Muitas vezes é o contrário, se você não se autoconhece e começa a achar que as fórmulas prontas é que vão te dar o resultado, você começa a terceirizar a responsabilidade, né? Você começa a achar que o que vai te levar ao sucesso é algo que está fora de você, né? E que, na verdade, pelo menos segundo a minha visão, é justamente o contrário que a gente deveria pensar. Então, a primeira dica é autoconhecimento. Se autoconheça, conheça o que existe no mercado de ferramentas, instrumentos, aplicativos, enfim, tudo que está aí para nos auxiliar, mas saiba fazer um filtro que tenha a ver com quem você é. Isso é o mais importante. Não tente implementar, goela abaixo, uma coisa só porque todo mundo disse que está na moda ou porque funciona ou porque vai trazer a promessa de felicidade eterna. Isso não existe. A dica número dois, que tem a ver também com essa questão do autoconhecimento, para mim foi muito importante, né? Que é a ideia de simplificar. Quanto mais complicado for o método que você inventar para se organizar, menor é a chance de que ele seja duradouro. Você precisa de algo que caiba sem muito dano, sem muita dificuldade, numa rotina já constituída, numa vida em que já existem hábitos. Então, de repente, você começa a inventar um sistema tão complexo, de tantas etapas, que envolve tantos materiais, que envolve uma modificação tão estrutural do seu dia a dia, da sua vida, que você próprio não consegue sustentar depois. Isso também vai desembocar em frustração. Então, não só você não vai conseguir se organizar, não vai ser eficiente na gestão do seu tempo, na entrega dos seus resultados, no estudo, no trabalho, como também ainda vai ficar com aquele sentimento de que não deu conta, né? De que não foi o bastante. Então, autoconhecimento e simplificação. Bom, dito isso, que é uma espécie de disclaimer, eu vou contar o que eu faço, né? O que tem funcionado efetivamente para mim. E esse meu método de organização, ele tem se baseado muito em algumas ideias, em algumas premissas que eu valorizo muito. A primeira delas tem a ver com a ideia de estabelecer metas. E estabelecer metas é um assunto que, por si só, rende infinitos vídeos, dicas, enfim, literaturas e também, claro, vai depender muito de cada pessoa. Para mim, o que funciona é o seguinte, pensar em alguma coisa que eu tenho como um sonho e tentar materializar ao máximo esse sonho no que efetivamente vai se transformar em uma meta. O sonho e a meta tem como principal diferença justamente a tangibilização, né? A meta, ela tem que ser mensurável, ela tem que envolver prazo, ela tem que envolver etapas. Você tem que trabalhar suas metas como se elas fossem um projeto. E fazer gestão de projeto significa identificar qual é o seu ponto de partida, identificar até onde você quer ir, então, o seu ponto final de chegada e traçar as etapas intermediárias considerando o que você vai realizar em cada momento, quais são os montantes de entrega que você precisa, se for uma organização financeira, né? Quanto dinheiro você precisa guardar em cada um dos meses até chegar na meta final, se for uma meta de leitura, quantas páginas de um livro você precisa ler até chegar na meta final, se for uma meta de assistir videoaulas, quantos vídeos você precisa ver, enfim. A ideia é que você precisa pegar algo que é o seu sonho, materializar, tangibilizar, colocar no papel em termos que sejam mensuráveis e trabalhar como um projeto. Começo, meio e fim, entregas, prazos e tudo isso. Depois que você já tem em mente quais são as suas metas do ano, e aí você pode trabalhar com diferentes perspectivas temporais, você pode ter metas de mais curto prazo, metas, então, que trabalhem aí com três meses, por exemplo, elas, obviamente, vão ser menos audaciosas, porque elas têm que dar conta de serem realizáveis nesse período. Depois, você pode trabalhar com um segundo escopo, principalmente pra quem estuda e que atua naquela forma de pensar semestral, como é o nosso caso, né? Eu sou professora, então, também atuo com essa lógica muito semestral. Nesse caso, dá pra fazer, então, metas um pouco mais intermediárias, não de três meses, mas de seis meses. Então, até o fim do meu semestre, né? O que que eu quero? E aí, a gente vai pra metas de um pouco mais amplo alcance. Então, metas de um ano, e aí metas de dois, três, cinco, metas pras próximas décadas, né? De longo prazo, enfim. Planejamento de carreira, planejamento de repertório de estudos, planejamento de aposentadoria, de família, de casamento, enfim. Do que você acha que vai ser importante pra você. Se é um sabático que eu quero fazer, uma viagem, um intercâmbio, enfim. Então, eu começaria a minha organização do ano, essa organização baseada em autoconhecimento e baseada numa criação de rotina simplificada, que levasse em consideração as metas que eu tenho. Por que que eu tô falando isso? Porque se você trabalha a meta com um projeto, e se você sabe que tá envolvendo prazo, tá envolvendo algo que é tangível e dividido em etapas, isso vai facilitar na hora de você estruturar qualquer que seja a sua agenda e saber o que você precisa fazer em cada dia, em cada mês, enfim. Pra mim, nessa hora de colocar as minhas metas no papel e criar pra essa meta uma espécie de cronograma, o que tem funcionado nos últimos anos é trabalhar com planner. Mas não é muito o planner das blogueiras. Inclusive, por muito tempo, eu fui muito zoada, mas muito zoada mesmo no meu trabalho. Por quê? Porque eu fazia do jeito mais caseiro possível. Eu fazia no Word, e veja, eu fazia tabela no Word pros meus amigos aí que gostam, entendem de programas, ficarem bem desesperados. Eles falavam pra mim, sabia que já existe um programa que faz tabela? Olha só. Mas não, eu fazia no Word tabela de todas as semanas, de cada mês. E aí, depois eu encadernava, imprimia, encadernava tudo e usava isso como a gente. Então, não comprava, não tinha um planner mega sofisticado, com adesivinhos e um monte de coisa. Não precisava disso. E era feliz com o meu planner feito em casa. Você pode, inclusive, nem fazer no computador. Se você quiser, você pode fazer, inclusive, num caderno, né? Dá pra fazer com uma caneta e um caderno, se esse for o caso. A estética da coisa não interessa tanto. Se você gosta, faz questão, pode, legal, pode comprar, não tem problema. Eu mesma, esse ano, comprei um que eu achei que funcionaria legal pra mim. Mas a questão é que importa menos a ferramenta e sim mais a lógica que tá por trás da ferramenta. Então, como é que pra mim funciona? Eu pegava, basicamente, uma folha de papel lá, então, em cada folha de papel do Word, ou no caso aí, de um caderno, e eu colocava a minha semana. Eu colocava lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fazia colunas com cada um dos dias da semana. E aí, eu dividia essas colunas em manhã, tarde e noite. Em turnos. Não em horas, nem nada, mas em turnos. E aí, eu tinha, pra cada semana, então, essa visão dos sete dias e dos três turnos. E aí, o que eu ia fazendo era, basicamente, preencher as minhas agendas de compromisso, olhando pra esses turnos. É legal que você não simplesmente tenha o planner e vá marcando lá compromissos. Porque se você fizer isso, pelo menos pra mim funciona assim, o que acaba acontecendo, você fica refém do que os outros querem fazer com você. No fundo, a sua agenda, quem coordena são as pessoas que marcam compromisso com você. Porque você tá ali só tomando nota. A agenda, ela é legal quando, além de compilar todos os seus compromissos com terceiros, ela funciona como um sistema pra que você consiga se lembrar das suas metas e materializar aqueles prazos, né, do seu grande projeto em compromissos do dia a dia. Então, assim, na prática, como isso funciona? Na prática, eu costumei fazer assim. Eu definia, olhando pra minha semana lá, disponível no planner, quando iam ser dias em que eu teria compromissos que são mais ou menos fixos. E que iam se repetir por semanas, meses, até pelo ano inteiro. E aí, quando eu acabava de constituir o meu planner, né, quando eu ali imprimia, encadernava o meu planner, ou começava a organizar o meu planner, o que eu comecei a fazer? Passar limpo tudo que fosse compromisso fixo. Então, já saía reservando turnos inteiros onde eu sabia que eu tinha aula, onde eu sabia que eu tinha um compromisso, uma reunião que é periódica, reunião que se repete sempre. Eu já sabia onde eu teria aula, então não posso marcar nada. Eu recomendo que você faça isso. Pega o seu planner e deixa um tempo, se você vai usar um planner, dedicado a já bloquear tudo o que você sabe que vai estar ocupado. Isso vai dar trabalho. Um dia, quando você fizer e repetir, em todas as semanas, em todos os meses, o ano todo, mas depois te faz ganhar tempo. Porque quando alguém quiser marcar um compromisso, por exemplo, e você bater o olho, você sabe que ali você não pode marcar, porque ali já tá comprometido com uma aula, com uma reunião, com um curso, com alguma coisa. Então, primeiro passar limpo tudo que é fixo. Depois que você passou a limpo tudo que é fixo, eu recomendo, pelo menos é como eu faço, que você coloque ali turnos reservados pra coisas que você considera muito importantes. Que não são compromissos de trabalho fixos, que não são compromissos de estudo fixos, mas que tem a ver com a realização das suas metas. Então, por exemplo, eu quero me dedicar pra ser aprovado num programa de mestrado. Então, pra fazer isso acontecer, eu sei que eu tenho que estudar tantos textos e que eu preciso, então, por semana ler o volume X de páginas. Bom, se você tem que fazer isso, você tem que reservar um turno. E quanto mais fixo for, melhor é a chance de, pelo menos pra mim, maior é a chance de você conseguir cumprir. Então, eu, por exemplo, tenho um turno lá do meu dia, um dia da semana, um turno em que eu vou me dedicar a determinados projetos. Tudo que eu tiver que fazer daqueles projetos, eu vou jogando ali. E eu só vou, efetivamente, me debruçar sobre essas questões naquele dia e naquele horário. Em outros dias, em outros horários, eu não vou mexer naquilo. Aquilo é objeto do período do turno que eu reservei pra resolver o problema. Bom, então, se você já tem ali a sua visualização semanal, anual, mensal, você já colocou tudo que é fixo, você já reservou turnos pra projetos e coisas que você queira implementar, aí sim, você vai começar a distribuir coisas do dia a dia. E como eu falei, não só reuniões, mas coisas que você queira realizar, pendências que você tenha. E aí, entra pra mim um dos principais aliados na organização, que é a elaboração de listas. Eu já falei aqui, outras vezes, que eu sou a louca da lista. Inclusive, fazendo esse vídeo, já fico aqui listando, tem que me controlar pra não ficar listando as coisas, numerando, né? Mas, fazer lista ajuda muito. Agora, pra mim, fazer lista aleatoriamente não funciona. Do tipo, ah, fazer uma lista e ir ticando. Porque no final, quando você faz a lista, você, obviamente, descarrega a sua cabeça e ali você tem uma visão panorâmica de tudo que você tem que resolver. Isso é bom, porque, de certa forma, acomoda essa ansiedade daquela cabeça acelerada, o pensamento que toda hora fica ali te lembrando que tem um monte de coisa que você não fez. Então, fazer lista é um primeiro passo pra mim, sim. Só que a questão, pra ser um realizador das pendências da lista, é o que você faz com a lista. Porque, senão, você engaveta a lista ou fica carregando a lista pra lá e pra cá e não resolve o problema. Então, o que eu aprendi a fazer? Eu faço a lista e depois eu pego o meu planner, a minha agenda, e aí eu vou verificar onde eu posso distribuir os itens daquela lista. Obviamente, não dá pra fazer tudo em um dia ou uma semana. Até porque, às vezes, tem coisas na lista que são projetos de mais longo prazo, ou que não tem uma urgência. Então, assim, não importa onde você vai pôr na agenda. Se é pra hoje, pra amanhã, pra sexta-feira, ou se é pra daqui dois meses. A questão é que você tem que fazer sair da lista e entrar em algum lugar como um compromisso. Então, assim, ah, eu preciso pregar um botão. Tá bom, tá na lista. Pregar um botão. O que eu faço? Pregar um botão dá pra fazer hoje? Dá. Então, no meu turno da noite, aqui, depois que chegar em casa, vou botar pregar um botão na agenda. E vai tá lá junto com o compromisso de trabalho mega importante e vai tá lá junto com todas as outras coisas do meu dia. Então, sei lá, às seis da tarde eu tenho uma reunião com alguém mega, mega blaster das RI e às sete da noite tenho um compromisso com a minha agulha e minha linha que eu vou pregar o botão. Se não tiver aquilo lá, eu não tenho o checklist pra depois acompanhar. E efetivamente resolver o problema. E é assim que eu vou fazendo. Então, eu criei uma agenda num formato que funciona pra mim, dividindo por dias das semanas e turnos, fixando determinados compromissos que eu já sei que estão ocupando meu tempo naquele momento e depois fazendo listas. E imediatamente eu posso fazer a lista distribuindo como compromissos que eu não posso deixar passar. E assim eu vou gerenciando a minha vida. De quanto em quanto tempo eu vou fazendo as listas? Eu costumo atualizar as minhas listas toda semana. Então, por exemplo, domingo, segunda de manhã, o dia que funciona melhor pra você, volta pra lista, vê se coisas novas têm que entrar pra aquela lista, o que que já saiu da lista, o que que já foi pra agenda, então liberou. E aí você vai se mantendo sempre assim. Eu faço a lista ali entre domingo e segunda, tiro tudo que já foi, ponho tudo que vai ser da próxima semana, terminei a lista, já passo a limpo pra agenda. E estando na agenda, tento cumprir. É assim que eu tenho feito, é assim que tem funcionado pra mim. Se não deu pra cumprir no dia que tava na agenda, aconteceu um imprevisto, uma reunião se alongou, um compromisso se estendeu, ou se eu fiquei cansada, não tive os meios pra realizar alguma coisa que eu tinha planejado, eu já reagendo, como se fosse um compromisso. Então não preguei o botão hoje, não tem problema. Amanhã dá pra pregar o botão? Então coloco no dia seguinte. E assim vai. Bom, mas nada muito profissional, nem muito científico, inclusive tô falando meio de improviso, né? Não existe aqui uma metodologia para organizar a sua vida, e eu tô longe de ser um profissional pra sugerir alguma coisa nesse sentido, mas como sempre existe muita curiosidade sobre o que funciona pra gente, como a gente faz as coisas, eu decidi compartilhar essas experiências. Tem sido assim pra mim, tem funcionado, vocês viram, não requer grande infraestrutura associada, então ninguém precisa sair por aí comprando um milhão de pastas, um milhão de organizadores, um milhão de post-its, um milhão de nada. Eu com um caderno, ou com um bloquinho impresso ali, improvisado, tenho me virado legal, e isso tem me ajudado bastante na gestão do meu dia a dia. Se você tem algum método de organização que funciona pra você, se você gosta de alguma coisa que eu não citei aqui, que talvez eu não conheça, quem sabe também você não possa compartilhar a sua experiência. Então deixa aqui nos comentários como você se organiza na sua rotina de estudos, de trabalho, como você faz pra tentar se tornar mais organizado, e a gente pode, quem sabe, depois fazer um vídeo aí relatando as melhores práticas. Se você gosta do GTD, do Milagre da Manhã, outras coisas que eu mencionei aqui, não fique chateado, eu não tô dizendo que não são métodos legais, simplesmente eu acho que são métodos que não se adequam a todo mundo, como tudo na vida. Nós somos seres complexos, somos seres com muitas particularidades, pra mim algumas coisas dali funcionam, pra mim outras coisas dali não funcionam, o que não significa que pra outras pessoas não possa ser uma excelente iniciativa. Então é isso, gente, esse é um bate-papo mais informal, aproveitando a volta às aulas e desejando pra todo mundo um excelente semestre, que vocês sejam felizes ao longo de 2020 e que a gente continue compartilhando aqui no IDCC não só conhecimento de política internacional, mas também dicas e tudo que envolve o universo da ciência, da educação, do conhecimento, enfim. Então é isso, até a próxima, espero que vocês gostem, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de ativar as notificações e deixar o seu comentário e o seu like. Até a próxima!